So close and near, it's a perfect look Voltamos a apresentar Via da Mola A Via Vai está com uma coleção super bonita Toda semana nós recebemos novidades São Paulo, Rio de Janeiro ou BH Esse editorial são só com peças e marcas de BH Vale a pena você conferir Se você tiver de passagem por Cascavel Fica o nosso convite, passe para conhecer a Via Vai E as produções especiais que você só encontra na Via Vai Fica o nosso convite Thanks See her warm in some way See her birthday flick See her face file in charge See her quick and hard Música 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 Música